A inspiração vem do céu, sob o lume do sol que nasce todos os dias, abrindo o caminho para a perpetuação do legado de Emilie de Villeneuve. Não existe fronteiras para a palavra e a mística azul. Ao darem seus corajosos passos em solo matogrossense, as irmãs movidas pelo clamor da caridade partiram de Cuiabá para Cáceres, tendo o rio Paraguai como testemunha, onde lançaram a pedra fundamental de uma relação profícua com os mais necessitados e com aqueles que se sentem tocados pela convicção de um mundo melhor. Nascia então no coração da América do Sul, abrindo o fluxo contínuo de fé e esperança entre Cuiabá e Cáceres, a província de Mato Grosso. Não demorou para que laços sólidos fossem construídos desde então. A natureza local é testemunha da edificação do legado da Emilie, materializado com a fundação do Colégio Imaculado da Conceição, que desde então constitui-se como um importante celeiro de ratificação do perfil cristão comprometido com as causas igualitárias e com a vida dos mais humildes. Uma relação de afeto e pertencimento propulsora do ânimo azul que fez a obra da província de Mato Grosso prosperar em sua missão. Sob o manto de Demaculado Conceição, a herança que nasceu na França permanece preservada e aberta ao diálogo com os novos paradigmas que surgem na contemporaneidade. É possível dizer que, em cada ser humano que cruzou o caminho da nossa província, uma semente de amor foi plantada no coração. É a vitória da palavra sobre o mal que assola o coração dos seres humanos. Os lumes azuis que envolvem a contemplação do Espírito Santo e dos dogmas católicos sopram ventos de bem-aventurança que otimizam a capilaridade do trabalho das Irmãs Azuis, espalhando-se pelos inúmeros caminhos que como artérias que bombeiam boa fé e a sinceridade para os quatro cantos de Mato Grosso. Tais caminhos remontam a caminhada a Cuiabá, capital do estado, terra de um povo animado pela fé e por lutas que marcam sua história. A capilaridade da multiplicação das boas ações e o trabalho que vai de encontro à caridade fazem desabrochar flores que foram irrigadas com o trabalho da catequese que nutre a alma do povo de fé. Que se torna, em Cuiabá, um segundo coração a pulsar e catalisa as ações desenvolvidas na província de Mato Grosso. O fluxo já estabelecido pelas Irmãs desde a sua chegada se confirma e mais um oásis de esperanças se constitui na defesa de nossa casa comum por meio do compromisso de transformar não só ambientes, mas pessoas. Nossa província acredita no poder da escuta para o entendimento e acolhimento, sob respeito das diferenças, abrindo os olhos de todos para a realidade que urge e nos apresenta grandes desafios a serem suplantados. As pastorais assumem papel de protagonismo em ações transformadoras capazes de fazer-nos sentir o poder do Espírito Santo em cada projeto e reunião desenvolvida. Comunidades são erguidas, terras de paz são prometidas, sob a égide da Irmandade e da compaixão, refletidas no exercício da cidadania, como acontece na obra social São Miguel, um lugar de acolhimento que faz parte da nossa missão enquanto província, que são multiplicadoras da constância cíclica dos efeitos do amor. Acreditamos, assim como trata o Pacto Global pela Educação, que é possível o desenvolvimento de uma educação colaborativa por intermédio da autoridade, compartilhando o protagonismo dela com as famílias e os diversos atores sociais que possuem papel fundamental para a constituição do bem comum, um mundo justo e de paz. A província de Mato Grosso é permanente motivadora da cultura da Assembleia, da troca, no intuito de alcançarmos o transcendental com o coração pronto para o acolhimento. Eis o nosso desafio, pois é ele que nos move, abraçar a ressignificação do cuidado com o próximo em tempos de tanta individualidade e de relações efêmeras. Que nossos trabalhos sejam guiados rumo ao amor por todas as coisas do mundo, para que as futuras gerações possam sentir o acalanto da luz abençoada que emana do coração de Emily de Villeneuve. Sob o céu azulado que nos diz que cada dia é uma nova oportunidade para fazermos a diferença e entendermos que a vida, até mesmo diante de todas as adversidades, se revela sempre uma grande lição que vale ser aprendida e usufruída com as graças de Deus.